E hoje chegou o dia de ir lá no Boticário retirar o nosso brinde, brinde grátis, exatamente. Brinde grátis por quê, gente? Porque tem muita gente que diz que é brinde condicionado a comprar algo. O Boticário não faz isso, não, 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 não. Você se cadastra, já tem informação lá no vídeo anterior, dá uma conferida como que faz para você estar se cadastrando. Aí hoje estou indo, dia 3 de janeiro de 2022, estou indo com a minha bolsinha lá no Boticário de Nova Petrópolis retirar o meu brinde, apenas com o meu CPF e essa carinha linda aqui que Deus me deu. Então dá uma conferida aí e vamos ver como será o atendimento na loja para retirar o brinde. E vem um ácido glicólico que ele renova. Bom, gente, fui lá na loja então para a gente retirar o nosso brinde do Boticário. Cheguei lá na loja, pedi um outro produto que eu comprei para a gente testar aqui no canal, que é da linha Boticário. Esse daqui é um óleo de limpeza facial que a gente vai testar juntas. Vou deixar o valor aí na tela para vocês, estava igual o valor do site. Aí eu pedi outros produtos que eu queria, eu queria um creme corporal que está aqui. eles não tinham na loja, ela disse que não recebe, não tem o produto. E se eu fosse comprar no site também não poderia te retirar na loja porque eles não têm, enfim. Aí pedi para comprar um mousse que eu queria também testar, vou deixar aqui no vídeo para vocês. Aí estava o valor original, não estava com desconto como estava no site. Então eu vou comprar no site, dois produtos que eu deixei de comprar na loja para comprar no site. E aí veio o brinde, tá? Ó, veio o brindezinho. Vem assim, bonitinho, na caixinha, que daí eu vou fazer uma resenha especial para vocês amanhã, que a gente vai fazer a aplicação juntos. E eu vou falar um pouquinho mais porque eu tenho um vídeo aqui no canal falando que eu não uso projetor solar. Realmente eu não uso. Ó, estou suando porque está muito quente aqui. Não uso, mas a gente vai falar um pouquinho mais no vídeo de amanhã. E aí ela me deu duas amostras. Pedi para ela a amostrinha. Eu ganhei essa daqui da Florata, que é o Red Blossom. Ó, esse aqui, tá? E ela me deu esse aqui da linha Cuide-se Bem Cereja Livre, que agora, para o final do mês de janeiro, o Boticário vai lançar sabonete íntimo. Então, curti bastante. Vou estar querendo comprar esse produto para a gente testar aqui no canal. Então, foi isso. O atendimento ok, foi bom. A única coisa que eu cheguei lá, o sistema dela estava fora do ar. Daí eu tinha alguns pontos para resgatar. Podia ter ganhado um descontinho para levar mais coisas, mas elas não tinham acesso ao sistema. Então, né? Não ganhei o meu desconto. E fiquei assim porque o que eu comprei agora, que foi esse daqui, elas não puderam lançar. Ah, mas elas disseram que anotaram os dados e que, então, iriam lançar posteriormente. E vocês aí, como é que está sendo a retirada dos brindes de vocês nas lojas físicas do Boticário? Conta aqui embaixo e vamos fiscalizar juntas aí o atendimento, que o atendimento tem que ser assim, ó, show de bola, porque a gente não deixa, né, gente? Às vezes a gente vai lá, retira o brinde, mas a gente sempre volta para comprar uma coisinha. Eu, pelo menos, eu sempre prestigio o Boticário justamente por causa desses brindes maravilhosos que eles fornecem para nós aqui. Então, Boticário, mais uma vez, parabéns, parabéns aí por essa iniciativa dos brindes que a gente ama demais. E se é novo ou nova, já se inscreve aqui no canal, porque sim, aqui a gente tem vídeo todos os dias. E também a gente está sempre falando de produtos de pele. Eu moro em Nova Petrópolis, na Serra Gaúcha. Também trago algumas informações daqui que o pessoal gosta bastante. Então, sinta-se convidado a fazer parte aqui desse canal, tá bom? Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!